Na aula de hoje nós vamos tratar de soluções. Uma solução é definida como uma mistura homogênea. Se é uma mistura, ela tem dois ou mais componentes. Estes componentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. E são divididos em solvente e soluto. Temos um solvente e temos um ou mais solutos. Sempre o solvente é aquela espécie que está presente em maior quantidade, exceto quando tivermos soluções aquosas, nas quais se convenciona que o solvente sempre é a água. Eu disse que a solução é uma mistura homogênea. Entretanto, aquilo que eu enxergo como sendo homogêneo, como tendo uma única fase, pode ser que num aparelho, como por exemplo num microscópio, apareça com mais de uma fase. Então, para que essa definição não seja subjetiva, se convencionou que uma mistura é homogênea quando a partícula que está dispersa no meio tem diâmetro inferior a 50 angstroms. Temos, inicialmente, dois tipos de soluções. Aquelas ditas não eletrolíticas, nas quais aquele componente que foi solubilizado no solvente se encontra na forma molecular. E a solução eletrolítica, na qual uma substância iônica foi dissolvida em um solvente e esses íons estão livres em solução.